Capitão, Ander, é hora de caçar! A gente vai abrir agora e amanhã eu vou abrir, amanhã domingão, eu vou abrir o Guardiões Ascendentes. É o momento épico, Sol e Lua 1. Esses pacotes são épicos, clássicos. Olha só, Incineroar, vamos lá? Vamos ver se a gente tem sorte. Incineroar, já vou passar o código, aproveitem todos os códigos. Litten, olha só, Steafu, Eevee, Ratum, Beware e uma energia, olha como que era a energia na época, de Metal. Decidueye, Decidueye é um pokémon maravilhoso, gosto muito. E só de falar nele veio Rowlet, o início das evoluções em Goose. Torquol, Great Ball e um Assime, é bem legal essa arte aqui, cara. Eu achei bem legal, cara, o design dela. Eu gosto desse estilo. Olha só, quem desenhou é o Nukisaito. E um Sandgast, opa, holográfico. Olha, Lunala, Lunala aqui, maravilhosa, Lunala. Snubbull, pega pra você, esse vídeo tá cheio de códigos. Snubbull, Wingull, Lilibub, Dartrix, muito bonito. E Lunala GX, que é, Fuka. Essa carta você não encontra em qualquer lugar. Olha só, que linda, Lunala GX, ultra rara, maravilhosa. Eu já tinha essa carta na minha coleção. Se você nunca viu minha coleção de GX regular, a maior do Brasil, eu creio. Não é a maior do mundo ainda, porque faltam algumas cartas. Mas veja, é esse vídeo aqui, que você tá vendo aí na tela, aqui embaixo. E o card tá aqui em cima, caso você queira clicar e lá ver, tá bom? Só procurar minha coleção de GX regular, tem lá, tá? Olha que linda. Nossa, vou chegar perto aqui. Ó. Nessa época não tinha textura, viu galera? Então era difícil distinguir da pirata, né? Mas a pirata é mais escura e tal. Perfeição. Ó. Vou guardar pra mim. Olha que legal. Demais, demais. Olha aqui. Vamos lá. Tudo vai dar certo. Já começou bem o vídeo. Makuhita, Shellder, Togedemaru, Crocorrock. Não. E um Araquanid. Olha aqui. Tá no jogo do Pokémon Unite, o Araquanid. Tá no jogo do Pokémon Unite. E você pode jogar comigo o Pokémon Unite no meu canal, o Capitão Hunter Games. Tá? Só ir lá no Capitão Hunter Games. Tá na descrição desse vídeo. Crabowler. Pega pra você, Crabowler. Johnzinho andando na praia. Dá medo desse cara aqui. Firol clássico, soltando um furacão, bem da hora. Araquanid de novo. Primarina maravilhosa e fogo. Tem uma da primarina, cara, que eu preciso muito dessa carta. Que eu não encontro mais pra vender em lugar nenhum. Que é a Fuarte dela. Eevee. Meowth de Alola. Olha aqui o Meowth de Alola. Sundial. Lilian. Lilian é cara, viu? E um Pelipper. Reverse holográfico. Pelipper. Mais uma aqui. Olha o Dratini dando as caras pra vocês. Dratini. Spiro clássico. Psyduck clássico. Herdier. Ribbon B. Opa, Ribbon B. Ó, que bonita. É holográfica. Ó. Ribbon B. Bonita, né? Bem bonita. Com energia de fada junto aqui, ó. Pra você combar. Beleza, vamos lá. Me dá forças, Lunala. Paras de vir pra mim. Clássico, Paras de vir pra mim. Lilipup. Cachorro de madame. Bonsuit. Go Bat. Trumbic. Uh, olha só. Tucano. É evolução. É um pica-pau que vira um Tucano. Pokémon Company aí. Com a criatividade. Antiga criatividade. Pic. 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 Aqui. Litten. Firou. Corsola. Clássico. Professor Nogueira e... Nogueira. Esse não é o nome dele, tá gente? O nome original. Póprio. Vamos no leque. Vamos no leque. Vamos no leque. Vamos no leque. Butterfree. E é. Seu. Você está livre. Vamos lá. Solgaleu. Me dê força, Solgaleu. Fumantes. Aqui pra vocês. Fumantes. Spiral. Sandile. Poli Real Clássico. Espion GX. Linda. Espion GX. Olha. Eu não acredito, cara. Essa coleção só ilua, hein? Olha. Lembrando, nessa época não tinha nenhum relevinho, tá? Nas cartas ultra raras. Hoje na carta V tem um verniz. Você passa o dedo e você para assim. Num verniz. Mas essa época era muito fácil de ter carta pirata. Muita gente foi enganada. Nossa. Se não fosse o canal também. Aqui. Nossa senhora. Quanta gente foi enganada. Se você tá aí nesse vídeo e descobriu muita coisa sobre cartas falsas e verdadeiras, comenta aqui no meu canal se você viu meus vídeos. Só pra vocês verem aqui o brilho do Espion. O olho dele aqui. Linda a carta. Pra vocês irem bem de pertinho. Linda a carta. Caramba, tá descascando a coelhinha do meu dedo, ó. Tá descascando. Vamos lá. Segunda pilha. Vamos lá. De pacotes. Morilu. Opa. Olha. O Holy Wraith. Holográfico. Pega aí pra você. O Holy Wraith. Só pausar o vídeo, tá? E vocês conseguem pegar o Holy Wraith. Sand Guest. O Holy Wraith. Skarmory. Great Ball. Pershing de Alola. Beleza. E agora. Tô sentindo que vem aqui. Vamos no leque. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo. E eu senti bem. Olha isso. Lurantes GX. Caramba. Nossa. Tudo isso de ultra rara numa box. Na época, ó. Caramba. Lurantes, cara. Deu certo. Olha aqui. Deixa eu chegar mais perto aqui. Deixa eu chegar mais perto aqui. Nossa. Linda carta GX, hein? Linda carta GX, Lurantes. Meu Deus. Tem que vir mais. Tem que vir mais. Grollleaf. 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 Pega aí. Olha o Grollleaf. Nialf de Alola. Diglett de Alola. Araquanite. Doce raro. E um Spiro clássico. Me ajuda, Grimer. Não pode acabar. Grimer. Spiro. Rubin. Não. Cursola. Olha o Sharpido. Que legal o design desse Sharpido, galera. Reverse holografo. Mas olha que legal o design. Dele nadando aqui, ó. Medo total. Esse é o Tubarão. Tubarão Pokémon. Vamos lá. Primarina, me ajude. Cuchifla. Cuchifla. John Z. Wallet. Spinda. Uh, Tsarina. Holográfica. Tsarina. Holográfica aqui. Legal. Dratini. Dratini. Classiqueira. Dratini. Classiqueira. Vamos focar. Dratini. Diglett de Alola. Skarmory. Hypno. Hipnotizando na praia. Não. E um Carbominy. Reverse holográfico. Vem, Deciduai. Ajuda, Deciduai. Ajuda, Deciduai. Ajuda, Deciduai. Morilu. Sandgast. Não. Hariyama. E um fogo. Não. Não pode acabar. Tem que vir mais uma. Rebrowler. Vamos lá. Rebrowler. Rebrowler. Reolive. Circus. Surskit. Brioni. Pikmi Miku. Não. Dois pacotes. Dois pacotes. Meu Deus. Vamos lá. Primarina. Só o Galeu Primeiro. Só o Galeu Primeiro. Só o Galeu Primeiro. Stinchou. Roggen Brule. Marine. Doce. Parasect clássico. Uma energia. Último pacote. Por favor. Por favor. Dewpider. Poliwag. Para de vir para mim. Não. Pinsir clássico. Uh. E um Wingo. Bom. Vamos torcer para que amanhã. A Guardiões Ascendentes. Clássica Booster Box. Antes de chegar a nova coleção. Venha melhor. Amanhã. Guardiões. Ascendentes. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.